Boa noite. Travar a despesa, aumentar de imediato a receita, e demonstrar que Portugal cumpre. Cumpre com os seus credores. Cumpre porque é rigoroso. E cumpre porque tem um plano e uma estratégia. É este o compromisso do país e é este o caminho que o novo governo aponta. O programa é conhecido...